Equipa futsal em IRIH, oitavo final, a final com Núbers e a jogo, a continuação, Tasha Xanana. Jogo nebe laua tendência ás e nebe equipe rua e oportunidade hodi hakat para o oitavo finais taça sanana. Em meio e rega, nebe maiho jogador nebe e esperança jogu, já turu jogu furaq, li uxi hala pressão bai iha jogador nubeers. Além de nemoz, jogador nubeers sob vontade nebe iha, hala o ataque bai iha arre família em meio e ragam. Li uxi serviço amutu, nubeer consegue haturu jogu nebe furaq, li uxi bola passin húxi aembaain. Equipe rua continuu hallo jogu nebe furaq, ihe nebe iha primeira parte, equipe rua obrigado empata 2 a 2, to zogo primeira parte na mata. Ha fuen descansa minuto balum, tam ha fali ba iha jogu segunda parte, equipe rua continuu hallo contra-ataque bai iha malu. Jogo rua lau tendência ás, ihe nebe liu se equipe rua, haturu mentalidade no físico rodejada o bola bai iha meu campo. Nubeers nebe ho espiritu competitivo, hata matang golu tolu, non ubers hata matang golu rua, honune emi reaga lidera golu 5 a 4, to zogo segunda parte na mata. O rezultatune, familia emi reaga, continuu hakat ba iha oi taus finais tasa sanana, non ubers obregado elimina huxi tasa sanana. Clementino Maya, Jemen.